Campeonato Mineiro Atlético e Democrata. Paulo César levantou na área e Lincoln fez Atlético 1 a 0. Lico empatou para o Democrata. Segundo tempo, falha da defesa e Luciano virou o jogo. Democrata 2 a 1. No último minuto, Guilherme de cabeça garantiu o empate. Final Atlético Mineiro 2, Democrata 2.